Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, sejam muito bem-vindas, começa agora mais um episódio do Podcast Aluciência. Eu sou o Arnone. Eu sou a Camila. Eu sou o Marx. Eu sou a Bia. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Jefferson. E eu sou o Lucas Andrade. E hoje estamos novamente com a equipe completa para comemorar dois anos de projeto. Uhul! Palmas! Parabéns! E assim como foi o episódio de um ano, acho que a gente pode usar esse episódio, comemorar esse segundo ano do projeto, fazendo um balanço. Então a gente pode usar esse episódio para fazer um balanço de quem somos, onde estamos e onde queremos ir. Um episódio mais leve, já que os próximos que virão vão ser muito densos. Mas preparem-se, estamos com muitas surpresas pela frente. Já começamos o episódio de dois anos prometendo novidades. Não, mas está rolando. Já está gravando. Acabamos de gravar, gente. O Marx fez o episódio de um ano prometendo 608 novidades que até hoje as pessoas nos cobram de coisas. Negativo. Cumpri quase todas. Olha! Cite uma que eu não cumpri. Nunca antes na história desse podcast. Nunca antes que teve tanta novidade cumprida. Bom, se você está aqui, provavelmente você já nos ouve há um tempo. Mas não custa nada relembrar só de redes sociais essas coisas. Se você quiser saber mais sobre o nosso projeto ou está conhecendo a gente pela primeira vez, você pode nos seguir nas redes sociais. Lá somos o Barra Alô Ciência no Twitter, Instagram. Mas você pode também, se você quiser ajudar, não só assistindo, mas você pode ajudar pagando a gente mensalmente através do Alô Ciência... Acertei. Através do Alô Ciência. Opa, dois anos de projeto e eu não sei o link. De novo. apoia.se barra alôciência ou patreon.com barra alôciência. Lá você pode fazer uma contribuição, seja por cartão de crédito, boleto bancário. Mas se não está rolando um real por mês... Pô, se não está rolando um real por mês... Enfim. Você pode simplesmente divulgar a gente que é muito bom. Se você divulgar para alguém, ensinar alguém a ouvir um podcast, avaliar a gente lá no iTunes já ajuda pra caramba. Durante o episódio a gente vai comentar bastante sobre os nossos apoiadores, que eles são os principais responsáveis de a gente ter conseguido chegar a dois anos. Obviamente tem muito do nosso trabalho, do nosso esforço pessoal, mas se a gente está aqui hoje, se a gente consegue gravar com esses equipamentos todos, é graças ao apoio. Único e exclusivamente do apoio financeiro da galera que acredita no projeto. Obviamente, mais pra frente no episódio a gente vai falar mais disso, mas já deixar aí o primeiro agradecimento. Se você quiser mandar algum e-mail, entrar em contato com a gente, você pode mandar para contato arroba alociencia.com.br ou mandar para a gente um zap zip zapperson lá pelo 9... Nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. O cara está se ganhando essa aí desde o ano passado. Manda um zap zap pra gente no 11 9 4 8 8 7 0 9 0 1. Bom, inclusive teremos áudios, inserções de áudios de ouvintes durante esse episódio. Então, durante esse episódio, no final a gente vai ler mensagens dos ouvintes, perguntas que fizeram pra gente, mas ao longo do episódio você vai ouvindo contribuições aí da galera falando do projeto. Isso aí. Então... Demorou. Caramelo, como não podia deixar de ser, bora? Bora. Alô, alô pessoal, aqui quem fala é a Aline Canteiro de São Paulo. Eu gostaria de parabenizar o cast pelo excelente trabalho. A informação é sempre de qualidade, num papo fácil e gostoso de acompanhar. Eu sempre me sinto um batendo um papo numa roda de amigos. Muito sucesso e vida longa ao pessoal do Alô Ciência. Parabéns. Alô, ciência? Aqui é o Pedro, de Curitiba. E eu queria agradecer vocês por me ajudarem a continuar a brincar de cientista, mesmo depois de grande. Parabéns pelos dois anos e continuem um bom trabalho. Parabéns pelo segundo aniversário do podcast Alô Ciência. É muito bom aprender com vocês. Sempre nos ensinando de uma forma clara e descontraída. e já me fizeram refletir e mudar de atitudes no meu dia a dia. Agradeço a todos vocês e desejo muito sucesso. Abraços. E aí E aí Cara, mas eu confesso Eu vou deixar isso no ar Isso vai ser usado contra mim no futuro Mas eu gostei, cara Eu achei engraçado Como é agora? Desculpa, retiro o que eu disse Nunca disse isso Caloneador, mentiroso Bom, acho que então nesse começo Dá pra gente falar um pouco de quem somos nós A gente tem um episódio que foi o nosso Primeiro episódio, o 00000 Que é o Quem Somos Nós, onde Num começo eu, o Max, o Caramel e o Gollum Agora Jefferson Uma das primeiras mudanças é essa O Gollum agora chama Jefferson Se eu soubesse que ia mudar, eu tinha prometido Seria mais uma meta cumprida Não mute de novo Esse ano sem me avisar E acho que a gente se apresentou Um pouquinho, mas acho que é legal Vocês falarem um pouco de vocês Ter esse espaço Quer começar, Camila? Posso começar Bem, eu sou a Camila Beraldo Acho que eu já tô Participando do podcast Desde fevereiro Não, janeiro Maio Não Acho que é maio Abriu Bingo A minha primeira participação A gravação foi em janeiro Pra liberar em fevereiro Mas eu entrei pro projeto em maio Alguma coisa Porque eu entrei em conjunto com você A contratação A contratação foi em maio A contratação Isso Nossa, mas desculpa interromper Mas você falou que a gente gravou em janeiro Pra soltar fevereiro? Foi Foi rápido Tem episódios que a gente demora quatro meses Pra soltar agora Mas que episódio que foi? Foi de mulheres A gente gravou em fevereiro Em janeiro esse episódio? Foi em janeiro Porque eu lembro que foi uma época bem complicada na minha vida Eu tinha muitas coisas no laboratório Só naquela época a Camila tinha coisa no laboratório Agora ela tá livre Hoje ela é desocupada Faz nada o dia inteiro Eu falava Gente, vamos gravar Então eu tenho 27 anos agora Meu aniversário daqui a algumas semanas Quase nos 28 Eu sou bióloga Durante a graduação Eu me especializei bastante em zoologia Agora tendo a focar mais em zoologia Estou terminando o mestrado Espero terminá-lo semana que vem E vocês estão convidados pra defesa Se quiser Eu gosto bastante de artes De modo geral Além de ciência A ciência sempre foi um interesse muito grande Pra mim desde pequena Principalmente ciências biológicas Eu entrei pra biologia Focando em conservação e ambientalismo Mudei bastante durante a graduação Foquei inclusive muito na parte de licenciatura Que era uma área que eu não tinha interesse quando eu entrei Acho que meus interesses agora São mais nessa parte mesmo de evolução E educação Aliados Gosto muito de artes Café, chocolate Gosto de correr Gatinhos Adoro gatos Meus dois gatos Gosto muito de viajar E tirar foto Gosto de viver a vida Eu gosto de viver a vida Gosto de economia financeira Aí já não estamos mais vivendo tanto Gosto bastante de organizar minhas finanças E de ter tudo planejado Isso é o que eu gosto de fazer Planejar a minha vida É algo bem gostoso Bia? Vamos lá Bia, pode ir Então gente Eu percebi que quando eu vim aqui pela primeira vez Eu nem me apresentei Tipo, eu só falei Ah, eu sou Bia, tenho 27 anos, sou geóloga Não falei nada sobre mim Porque eu acho meio zoado falar um pouco Tipo, chegada no carteirado assim Ah, meu látice e tal Agora pode dar essa carteirada Vai lá Mas eu acho que as pessoas não sabem muito o que eu faço Então acho que essa agora é uma chance De falar alguma coisa além da geologia De ser geóloga Até porque geologia é uma ciência que as pessoas desconhecem um pouco Em geral, quando eu falo Ah, eu sou geóloga As pessoas falam Ah, tem um amigo que faz geografia também Então, eu sou mestre em geologia Vou começar o doutorado daqui a alguns meses Eu fui fazer geologia também Porque eu tinha interesse na área de ambiental Eu tinha feito um curso técnico no ensino médio de gestão ambiental E por isso fui fazer geologia Mas quando eu cheguei lá Eu me apaixonei pela área de tectônica global Que é mais ou menos o que eu estudo Então, eu estudo a tectônica global Como a terra mudou durante os anos Mas eu uso Mas com... E o método que eu uso mais específico É geoquímica, né Com enfoque no estudo isotópico Com datação de rochas, etc Enfim, aguardem que vamos ter um episódio sobre isso Primeira vez não sei o que estou prometendo Eu já estou enviando eleitoral aqui A campanha está comendo solta Além disso, os meus hobbies são Eu gosto muito de fazer caminhadas ao ar livre De montanha Gosto bastante de pedalar Eu ando bastante de bicicleta e de correr É... Tirando isso, eu gosto de ir para o bar e beber cerveja Então... É uma contradição Porque eu acho que não dá para ser fitness E beber cerveja Na verdade, é uma contradição no modo de pensar Ser fitness Mas eu vejo ali Todos têm uma grande felicidade embutida Então... É, pode ser O ponto em comum é aproveitar a vida Sim, é Eu não tinha... Nunca tinha pensado na área de divulgação científica Aliás, conhecia muito pouco até vir aqui E caracas, é muito legal Amei Valeu, Marcos, pelo convite E tamo aí Tô adorando fazer parte É isso aí Foi a... Melhor e única contribuição do Marques No podcast Trazer a Bia e fazer promessas vazias A gente tá esperando a do Arnone ainda, gente Mas uma das promessas do Marques Era trazer a Bia Garoto, tá ruim da tosse? Aí, eu tô ruim Tô bem ruim Bom, eu sou o Lucas Andrade Oi, gente Já participei Eu entrei junto com a Camila Também conhecido como Tom Aqui da Biologia Por fazer imitações Não me peçam pra fazer Não agora Só quando eu tô bêbado Eu curto O que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de desenhar E eu... Não é por acaso que eu faço As vitrines do Alocência Gosto muito, muito Quem sabe um dia viver disso Não sei Eu queria muito aliar a ilustração A divulgação da ciência um dia Quem sabe aprender a animar Ou então fazer projetos Que envolvam ilustração mesmo Tipo quadrinhos Eu curto muito quadrinhos Tô em processo de produção de um quadrinho Então... É isso aí Curto muito desenhar E também curto bastante O que eu faço nas horas vagas É games, né? Eu gosto muito de games Jogar videogames E também montanhismo Como a... Como a Bia disse Eu gosto bastante Eu participei inclusive do episódio Sobre montanhismo, né? Trilha do montanhismo É Mas daí eu não faço tanto Porque precisa gastar muito dinheiro E tem épocas específicas Pra fazer isso, né? Que é no inverno É uma coisa que eu acho importante Sobre mim É... Sou do Grajaú E eu gosto muito de dizer isso Eu sou muito orgulhoso De onde eu venho Venho de uma cultura de periferia E eu... E isso tá muito Intrínseca A minha personalidade Eu devo muito A quem eu sou Por causa desse tipo De criação Assim, sabe? Perto de... É... No contexto de quebrada E tal Curto muito o movimento Hip Hop O movimento de periferia Poesia periférica Tô aqui na Alô Ciência Porque eu sempre curti Muito a educação, né? E aí a gente fazia Muito projeto E o Caramelo A gente participou De muitos projetos Juntos aí De educação Citação Biologia PIBID e tals Cursinho popular Que a educação É uma maneira de... Né? Não muda o mundo Mas muda pessoas E pessoas mudam o mundo E divulgação científica Aí é primordial Não precisa falar Por quê, né? A gente vive falando O porquê De fazer divulgação científica Gosto muito de me comunicar, tá ligado? Então tipo Eu gosto muito de falar Como vocês percebem Eu conto na divulgação científica Um dilema muito grande Na minha vida Que é juntar biologia Com educação Com ilustração E eu acho que dá Pra conciliar De alguma maneira isso Sabe? E aí... Vamos ver Vamos ver É isso Ah, eu não me graduei ainda Mas no fim desse ano Eu me graduo Mas vamos deixar A meta aberta, né? É, deixa essa meta aberta E... Isso aí o Marcos Não promete, né? Que o Lugar Vai se graduar Até o final do ano Nem é tal E eu gosto muito da área De ecologia Ecologia de florestas tropicais Eu tô fazendo o meu TCC Nessa área É isso Estudo de biociências também Queria pedir uma salva de palmas Para os profissionais aqui Do Alociência Esse programa aqui é Show Que é o podcast Que me introduziu de vez Assim Ao Apodoesfera, né? Que eu comecei a curtir Mesmo A mídia podcast Com vocês E... Parabéns aí Pelos dois anos de programa, né? Acho que é Um programa muito legal É muito Muito informativo Assim E vocês falam de uma forma Muito Muito gostosa De acompanhar Eu sempre cito para as pessoas O episódio da Voyager Que eu acho que é Eu sinto que é o episódio Que vocês mais curtem também Porque passa muito bem Essa mensagem De como que a ciência Também pode ser poética E toda vez que eu lembro Desse negócio Do disco de ouro E da mensagem Do... Do... Do coração Da Andrew Yang Eu acho uma coisa Muito linda Eu me emociono todo Assim E é muito legal Parabéns para vocês Alô, alô Galera do Alô Ciência Aqui é o Cássio De Itapetim, Pernambuco Passando aqui Para deixar os parabéns Por esse projeto maravilhoso Nesse segundo ano já Eu estou aqui Desde quando Tudo isso era mata A gente está Acompanhando o trabalho Do pessoal Desde o início Há um bom tempo Já apoio Com uma pequena quantia Porque eu acho Que projetos como esse Merecem continuar crescendo E merecem todo o apoio possível Então mesmo que seja Um apoio pequeno Quem puder dar Ajuda Porque Essa galera Está prestando Um serviço incrível Para a ciência Para a comunidade científica Para a sociedade Como um todo Valeu galera Continue firme e forte Nesse trabalho Vindo para cá Para gravar esse episódio Eu estava Reouvindo o nosso episódio E eu lembro Que eu fiquei muito nervoso Assim Porque de fato Foi o primeiro episódio Que a gente gravou Então a gente ficou muito nervoso O projeto estava começando E tal E hoje eu percebi Que ele ficou muito melhor Do que eu achei Que ele tinha ficado Eu acho que Logo que o projeto começou Eu particularmente Fui muito crítico Tipo O projeto tem que ser ótimo O som tem que estar excelente O conteúdo tem que estar bom E aí Há um tempo atrás Eu vi os primeiros episódios Eu ficava meio frustrado Eu falava Nossa Como a gente era ruim E hoje eu ouço E não achei que estava tão ruim Não Acho que Eu estava É que a gente evoluiu pouco Então Não Pelo menos esse de Apresentação Achei que não foi tão ruim Quanto eu achei que tinha sido Mas foi engraçado Porque Em dois anos Eu vi que eu mudei Muita coisa É Quer falar agora Então O que a gente mudou Caramelo Você Que ouviu o episódio também Você é o mesmo Caramelo De dois anos Essas pessoas que falaram agora Daqui a dois anos O que elas vão sentir Quando elas falarem de novo Quê? Cachorro? Só cachorro não Só cachorro não Já que dois anos O que elas vão ouvir Quando você fala de novo É que me achando Com cara de astrólogo Pergunta de novo O que você queria dizer Ah Pera, meu aluno A democracia é uma bênção Mas você O que eu Quis dizer Eu tentei Dizer Na verdade Foi o seguinte Você que também ouviu O episódio recentemente Certo Tem um sentimento De ter ouvido Depois de dois anos Enfim Tem esse sentimento De quando a gente mudou Então o que você pode dizer Para a Camila Para a Bia E para o Tom Para o Lucas aqui Que acabaram de gravar isso Como será que eles vão se sentir Aqui a dois anos? A dois anos Eu estava A me graduar Também Então espero que A dois anos Você esteja graduado E pense Agora sim A vida não mudou nada Estava começando O mestrado Hoje em dia Eu deveria ter terminado Já Mas eu estou terminando Espero que daqui a dois anos Eu possa falar Que eu tenha terminado Provavelmente mais um aninho Aí Sinto que muita coisa Clareou Assim Desde aquela época Até agora E uma coisa que eu notei Que é muito engraçado Porque quando eu estou nervoso É muito engraçado mesmo? É bem engraçado Tá, vamos lá Quando eu estou nervoso Eu não falo natural E eu começo a falar Meio assim Então eu notei Que é muito engraçado Peraí, desculpa É que a Camila e o Vax Não conseguiram esse coisa Não é engraçado Elas estão rindo de mim Não comigo Na verdade Eu ainda estou rindo daquele seu O que? Mas isso daí também Foi engraçado É E aí eu notei Que quando eu estava nervoso Pela primeira gravação Minha voz saiu muito mais grave Do que ela realmente é E eu recebi Umas pessoas falaram Que a minha voz é boa E na real Ela é assim Quando eu estou mais solto A única coisa É que eu estava nervoso Mas enfim Isso aí é engraçado O suficiente para você? Eu vou guardar para ir mais tarde Mas eu gostei Ah, tá bom O cara do Zipzop Isso é Vocês são culpados Que deram risada disso Foi boa, vai Ah, então eu queria fazer um presente Quando ele falou Eu gosto muito da cultura hip hop Na minha cabeça veio Cultura Zipzop Foi isso que ficou na minha cabeça Acho que o sentimento Pela educação Não mudou muito Assim Continuo bem engajado Gosto bastante Talvez tenha realocado Um pouco Os meus interesses Mais Na época Era mais Pensando em educação infantil Formal Com crianças Hoje eu penso mais Em divulgação científica Ainda com crianças Pensando em processos Mais participativos Espero um dia Conseguir trabalhar Com isso também Porque acho que é isso A gente devia Sempre almejar Viver fazendo O que a gente gosta Apesar do sistema ruim Que a gente vive Mas Até lá A gente Se vende minimamente Ao sistema ruim Que a gente vive E faz o que a gente gosta Em alguns momentos Né E uma sexta-feira à noite Como hoje Exatamente Ó Só pra vocês terem noção Hoje é sexta-feira São cinco pras dez Estamos todos aqui Estamos aqui Desde as cinco da tarde Quatro da tarde Porque a gente tava Até agora gravando Sim Temos amigos Temos vida social Né gente Tem um aniversário Eles estão todos aqui O aniversário é aqui Inclusive E é o aniversário Do Alociênia Bom Ah Nesses dois anos aí O que que aconteceu Comigo já Eu já fui pra Santa Catarina E voltei Legal Fiquei três meses lá Eu fui pro Osasco Também e voltei É Foi pros Estados Unidos E voltei Olha aí Estados Unidos Ainda bem que você tá Foi pra Miami Não fui Fui pra Califórnia É o outro lado Do continente Mas é Só do mesmo jeito Fazer o que lá? Eu fui A trabalho Fui conhecer Museus Zoológicos E aquários Pra um projeto De conservação Você tá nojento mesmo Eu tô Isso aí Loucaço É Que mais? Aprendi a gravar Melhor Acho que aprendi a editar Melhor também Ao longo desse tempo E eu tava ouvindo O episódio zero E nele tá falando ali Tem um momento Que o Arnonio fala assim Pô, fala do seu projeto aí Mão legal Que você tá começando aí De design digital aí Você não faz rótulos de cerveja? Você tinha me falado isso Um minuto antes da gente Começar a gravar Falei É agora Fala aí Pois é E aí Na verdade Naquela época Eu tinha recebido Sei lá Uma proposta De fazer um logo Que não foi pra frente E E esse projeto Ficou meio em stand-by E atualmente eu Comecei a investir nisso Embora eu ainda Não tenha recebido Propostas muito significativas Por enquanto Mas eu Tô editando um projeto legal Chama-lo Ciência Se vocês conhecem Tem o podcast E os vídeos do YouTube E agora tem meu site Então entrem lá Conheçam Faz o seu jabá É só Faz o jabá do site Vai pro patrocínio Vídeo pro Vídeo pro Que é Marcelo Cassato .com.br Sim Meu nome é Marcelo Acho que isso nunca foi dito No podcast E o K não é de caramelo É, não é de caramelo Ah, é boa Fala que é Marcelo K A letra K Sato Isso, a letra K Marcelo Letra K Sato Vai tá na postagem Isso .com.br E acho que é isso aí Não, mas o que que tem lá Tipo, o que que tem nisso Tem meu portfólio lá De produções que eu fiz Provavelmente dentro Desses dois anos Eu produzi algumas coisas Eu tô upando aos poucos Assim, colocando O que que eu já fiz Mas tem lá, por exemplo Eu fiz um Nesses dois anos Eu fiz um filme Um curta-metragem Que é basicamente O meu projeto de mestrado Na versão Atividade Que eu tô analisando agora Que quando você foi explicar No episódio zero Você falou assim Ah, tem um papagaio lá Sumindo Eu vou lá Ah é Salvar o papagaio lá Tem também Os vídeos que eu fiz Pro Aulo Ciência Então a gente tem dois Que eu publiquei No YouTube Por sinal O YouTube da Aulo Ciência Era um projeto Do Marco Marques Aqui que fizemos Dois episódios Cadê Olha aí Olha aí Edição de som Ilustração Diagramação Sim, eu fiz um logo aí De uma ararinha Ficou bem bonitinho Eu achei bem legal Ficou mesmo? Muito obrigado Ficou E a diagramação também A capa da diagramação Do guia de atividades educativas Eu gosto de fazer a piada Que nesse guia Tem um dedo meu Ah, é seu dedo Entrem no site Pra entender Eu já adorei Papagá de petulhos Não fui eu que desenhei Mas Eu tive que fazer a montagem Tá E Acho que é isso aí Tô aí Em busca de Novas oportunidades Pra trabalhar em Sala de aula Fora da sala de aula Com educação Ou com Outra coisa também Com design O que aparecer aí Vamos ver o que vem pela frente Não dá pra saber ainda Porque né Cortes do Do orçamento Aí de ciência Não dão uma perspectiva Muito boa Excelente Muito bom Max, Jefferson Alguém quer falar um pouco Do que mudou Nesses dois anos? Não Eu acho que tem algumas coisas Que eu mudei Mas eu acho que Mais do que as mudanças Acho que o quanto Eu me aprofundei No que eu gostava Acho que Às vezes é até mais legal Acho que Minha ideia de ciência Ela foi Melhorando Assim Não minha ideia de ciência Mas acho que A questão do conteúdo E forma de debater E forma de Pensar a divulgação científica Ela foi melhorando bastante Graças ao Alociência também A formação que a gente Vai tendo uns com os outros aqui Acho que isso é Uma das coisas mais legais Que a gente tem E acho que Vão surgindo novas coisas Acho que nesses dois anos Acho não Nesses dois anos Eu acabei Terminei meu mestrado também Com ensino de evolução Isso você tinha prometido também E eu consegui Mais uma Vocês estão vendo Que eu dei o checklist Em tudo E acho que isso Trouxe novos interesses Então Eu estou com umas ideias Voltadas para a formação De professores também Acho que isso O Alociência ainda pode ser Que entre em alguma coisa Mas assim São ideias muito embrionárias Só para Enfim Só surgiram Com No decorrer desses anos De projeto aí E de vida Acho que Eu me apaixonei cada vez mais Pela ciência E pela divulgação científica E por conversar Sobre ciência Com as pessoas E pela sala de aula Conversar sobre ciência Com os alunos E às vezes Isso é feito Fora de uma aula Inclusive Acho que tem algumas Experiências que São bastante relevantes Do tipo Quando um aluno Chega no final da aula E fala assim Ah eu ouvi o seu podcast Eu gostei do podcast Acho que tem um episódio lá Que eu achei muito legal E assim Meus alunos são bastante novos E eu fico bastante surpreso Deles primeiro Usarem podcast Porque não é A faixa etária deles Não é a faixa mais comum Que usa podcast E segundo Ouvirem podcast de ciência E gostarem E tal Acho que isso Reflete um pouco Do que a gente consegue fazer Às vezes E acho que é O que faz valer a pena O trabalho todo Tipo de estar numa sexta-feira À noite e tal E ver as pessoas gostarem E não necessariamente Se tornarem cientistas Mas conseguirem usar Ciência na vida delas É o que É o que faz a gente Suar a camisa Para fazer o projeto Acontecer Acho que a gente Tá de parabéns Nesses dois anos Por conta disso Que venham os próximos De dois em dois Aí Os próximos aniversários E que a gente consiga fazer O Alociência crescer Como a gente Gostaria que ele fosse Acho que entra em outra parte De metas Vai começar a prometer E se o Alociência Para onde que ele vai Mas a gente gostaria Que ele fosse Para todos os lugares O que não falta É vontade Às vezes o que falta É tempo É dinheiro Essas coisas que Complicam a vida De todo mundo Mas acho que Esses dois anos A gente tem que estar Feliz com o resultado E pessoalmente Eu estou bastante Pensando na minha formação E no que a gente Tem conseguido Despertar nas pessoas Acho que isso é bem legal Gollum Que agora é Jefferson Essa já foi a primeira mudança De dois anos para cá Mudei meu registro Nominal Que eu fiz Nesses um ano Eu me formei No bacharel Junto com o menino Arnone É mesmo Tem uma foto junto ali Eu me lembrei Porque eu vi a foto Eu terminei A licenciatura também Ainda não colei grau Não me formei Oficialmente Mas já cumpri Todos os créditos E eu comecei Depois de me formar Eu voltei para São José E aí participei Pouco menos Dos episódios Apesar de participar De alguns ainda Mas continuei No trampo da edição O ar do trampo da edição E lá em São José Eu comecei A dar umas aulas Num cursinho popular Para os vestibulinhos Lá da região E também trabalhei Como plantonista Num cursinho Num cursinho particular E aí Mais recentemente Eu passei Na prova de mestrado E comecei O meu mestrado Há duas Três semanas Atrás Daqui a dois anos Vai ser eu No próximo episódio Que área Então a área Eu vou fazer com cronobiologia Com a professora Gisele Que participou Do nosso episódio De cronobiologia É sim E a gente estuda Alguns roedores E padrões de atividade Ritmos biológicos Pô, acho que esse é Meu balanço Não sei se E acho que Nesses dois anos Uma coisa legal Que a Luciência Trouxe É que o Marx Disse é uma formação É uma formação Pessoal Também Eu acho que Todos aqui Tinham uma visão Uma vivência política Maior E uma vivência Acho que De educação Maior Também Eu tive essa Principalmente a visão De educação Mais na Agora no final Da graduação Quando já estava formado Quando eu estava fazendo Licenciatura Só que eu acho que Por eu estar fazendo Licenciatura Eu, a Luciência Juntos Acho que isso Enriqueceu muito mais Quando eu ia Assistir as aulas Da licenciatura Que eu assistia Com outros olhos Assim Que tinha sido Parte da visão De vocês Eu acho E que eu acho que Engrandeceu Eu pessoalmente A outra coisa É que acho que A minha visão de ciência E a importância Da divulgação científica Acho que Cresceu muito Assim Tipo, eu tinha uma visão De ciência Meio estreita Eu acho que agora Ela é mais ampla Devido a As nossas discussões Aqui, não nos episódios Mas também pessoalmente E acho que eu valorizo mais A divulgação científica Como um todo também Mano, eu sinto isso também Velho, eu tinha uma Pra mim ciência Era um negócio Muito fragmentado E a gente Aqui no Alô Ciência Quando a gente Se propõe a pesquisar Coisas de diversas áreas Diferentes A gente começa a ver O que que está em comum Pelo menos Num método científico Na forma de fazer a ciência Pô, também ajudou Pra caramba isso Velho, muito É, e o fato da gente Conversar com outros Cientistas também Seja aqui no episódio Encontros fora daqui Pelo Alô Ciência Eu acho que amplia Nossa visão de ciência Porque esses cientistas Também tem outras visões E a gente vai Crescendo assim Com essas discussões também Pode crer Concordo Excelente Falar um pouco Da minha mudança agora Acho que Assino embaixo Muito do que O Jefferson disse Eu estava ouvindo O episódio Pra cá E assim É muito engraçado Me ouvir falando Dois anos atrás O quanto que minha vida Mudou em vários aspectos Assim Eu comecei o emprego Saí do emprego Estou em outro emprego Agora Falei que eu queria Me dedicar mais a coisas Que acabei não me dedicando E estou me dedicando Muito mais a outras coisas Então foi Foram dois anos De muitas mudanças Se eu tenho uma coisa Daquele episódio Que eu levo É que eu falei Que eu queria começar A andar mais de bicicleta E de fato Comecei a andar Um pouco mais de bicicleta Só isso De resto Acho que muitas coisas mudaram Algumas Eu não esperava Outras eram coisas Que eu já tinha Planejado há um tempo Mais do que isso Seguindo um pouco No que o Jefferson falou Acho que a visão de mundo Que o projeto traz É completamente diferente O fato de Nós todos aqui A Bia da geologia Mas também Fica muito tempo formando Conversando muito com biólogo Muito com pessoas Da mesma área Então você trazer aqui Físico Trazer aqui Uma beletrista Você trazer aqui Várias pessoas De diferentes formações E visões de ciências Abre muito Acho que O projeto de divulgação científica Me ajudou muito Na minha formação social E enquanto Formação docente E acho que minha formação docente Também me ajudou Está me ajudando A tentar ser um profissional De divulgação científica melhor Então Fico feliz De saber que Nesses dois anos Acredito que tenha Mudado bastante Minha concepção de ciência Mas mais importante Do que isso Eu gosto de estar aqui Numa sexta-feira Exatamente Dez e oito da noite Com pessoas que eu gosto De conversar Eu acho que É muito legal Eu olhar Assim pro rosto De vocês E ver Que são pessoas Que eu respeito Não só Como amigos Assim como profissionais Como colegas De profissão Cara O que o Jefferson falou Eu aprendi muito De visão de mundo De outras pessoas aqui A gente já convivia muito Estudamos juntos Mas acho que o fato De a gente conversar Sobre coisas novas E temas diferentes Me fizeram ter uma visão Mais ampla E eu gosto muito disso Gostei muito de estar aqui Pode crer É uma coisa que muita gente fala Que eles acabam percebendo Que não rola Uma coisa só profissional Da nossa parte Mas a gente A gente tem uma amizade Entre a gente Infelizmente a gente se gosta Infelizmente Infelizmente a gente se gosta Apesar dos pesares A gente não se atura Quer dizer Às vezes sim Mas é tipo Eles veem que a forma Da gente conversar um com o outro É muito mais amigável E isso torna Muito mais prazeroso É um trampo Que a gente faz Sem ganhar um real O dinheiro que vem Para o nosso caixa A gente gasta Com o próprio projeto E está faltando ainda Mas a gente faz Com prazer É muito foda isso Desculpa O palavrão pode hoje Resumindo É top Mas já que a gente falou Agora um pouco Das visões mais pessoais E individuais Vamos falar do projeto O que a gente fez Nesse De um ano pra cá Do nosso episódio 25 Que foi especial De um ano Pra cá Vamos tentar listar Rapidinho O que a gente fez O Marcos tem aí Está pronto já A lista dele Tudo checado Faz a lista O que deu check aí Olha Está carregando Não Eu tenho uma coisa Para falar Não Pint of Science Já está bom Participamos do Pint of Science Que virou um dos vídeos Do YouTube Fizemos a oficina Mas você contou Dois cheques então Participar do Pint of Science E gravar um vídeo Gravamos um vídeo Exatamente Aqui funciona assim Máquina de checagem Boa Conseguimos fazer a lojinha Prometi aqui Até produto Teve produto Boa A gente não divulgou ainda Oficialmente A lojinha Aqui no podcast Mas a gente já tem Camiseta Vitrine O que mais? Caderninho Caderninho A gente só não está Com a plataforma Na internet Mas a gente Está com os produtos A promessa Para o próximo ano É a plataforma Na internet É a plataforma Porque a gente tem Quem não sabe As camisetas Com desenho das vitrines E também com o logo E que vitrines E que vitrines As melhores vitrines As melhores E aí a gente Deu uma segurada Na divulgação Justamente Aliás Com medo assim Da gente não dar conta Da plataforma de venda E tal É porque a gente Precisa se organizar ainda Mas está indo bem Fomos para o Youtube Não fomos assim Aquela coisa Nossa que produção de vídeo Mas a gente está Se arriscando por lá E daqui a pouco A gente vai prometer Que esse ano A gente vai lançar O canal do Youtube De fato O canal está lá Está lançado Pode dar um cheque aí É a gente tem esse canal E cara Assim Para um canal Que a gente só posta Podcast E dois vídeos reais Oficiais mesmo Um do Party of Science Outro dos Cientistas na rua A gente está com 790 inscritos É bem legal Assim Não sei o que quer dizer isso Mas para um canal Que nem é um canal direito Porra Tudo bem Mas é bom que a gente Tem agora o registro Quando a gente começar A produzir vídeos De fato Daqui a dois anos Ou um ano Quem sabe A gente pode ter Um balanço De quanto que cresceu É uma boa Exatamente Participando do Discoteco Kombi Exatamente Nossa verdade Não só do Discoteco Kombi De outros eventos externos Aqui para divulgar Ciência Cirrose Também É verdade Fala em algumas conversas Na Unifesp Não foi? Isso Fala lá sobre O projeto E divulgação científica E como fazer um projeto Usando mídias Em geral Assim Falei mais da mídia podcast Mas A professora Tinha dado abertura Para falar sobre Qualquer outro tipo de mídia Seja audiovisual Como só áudio Sim Foi muito bacana A troca com a galera Era um aluno De primeiro ano Da graduação lá E a graduação lá É diferente Eles tem Um primeiro ano Meio conjunto Então tinha gente De várias áreas E o mais legal É que tinha gente Que conhecia O projeto já Então eles já Reconheceram Quando eu fui para lá E As perguntas Que saíram de lá Foram muito legais Eu inclusive Acho que eu quero Refazer uma das perguntas Que a menina me fez lá Porque eu Fiquei pensando E eu nunca tinha pensado Sobre isso Mas a gente vai ter uma área Para falar sobre as perguntas Das pessoas Então eu jogo essa pergunta lá Tá E esse do Discotecombe Foi uma parceria Do Discotecombe Com o Projeto Possibilidades Que é um projeto lá Do meu bairro Jardim Poranga Que é de palestras E apoio cultural Da galera Do bairro Para o bairro E aí a gente fez Uma roda de conversa Sobre fake news E em seguida Teve uma discotecagem Da Discotecombe E um show Da Denise Alves E tal Mano Foi muito Muito da hora Uniu essa coisa De cultura periférica Com divulgação da ciência Isso é da hora A gente participou também Da semana do meio ambiente Aqui do Instituto de Biologia Da USP Da semana temática Fizemos uma oficina Junto com o pessoal Do Disperciência Conhecer? Falamos? Falamos do Conhecer? Não falamos do Conhecer ainda É, a gente participou do Conhecer Assim como muitos Divulgadores da ciência Participamos do Conhecer Falamos lá por Três minutos Mas foi bom Que a gente fez Novas conexões Com youtubers E podcasters E é bom Conhecer as pessoas Pessoalmente Trouxemos novos membros Novas pessoas Estão aqui A mesa está cada vez maior E abordando temas Diferentes A não ser da biologia E educação Né? Acho que deu pra fazer Bastante coisa, né? Tem mais? Mano, eu tenho uma coisa Que é muito simples Mas é A gente conseguiu Manter a constância Teve um ou outro atraso? Teve Mas a gente teve Uma constância E o nosso podcast Não perdeu a qualidade Velho Sério E assim Isso reverteu E um segundo ganho Que eu quero falar É O número de download Que a gente teve Assim O que mais que nós fizemos Caramelo? A gente participou De dois eventos Um deles Eu estava organizando E o outro Minha orientadora Estava organizando Foi você? Vamos ver o que é Participamos do curso De verão em zoologia Aqui do IB da USP Um curso voltado Da pós-graduação Da pós-graduação em zoologia Pensando em estudantes de bio E professores da rede estadual E municipal aqui de São Paulo Que queiram se atualizar em zoologia Os graduandos É para inserir eles No meio da pós-graduação em zoologia E a gente fez uma oficininha Eu e o Jefferson Foi bem legal O pessoal estava bem animado lá Eu achei que ia colar só os professores Mas apareceu até que bastante gente Que era da graduação Que estava buscando fazer Pós-graduação em zoologia E ainda assim Abriram mão de alguma oficina Para vir ouvir o que a gente tinha para falar Isso foi bem legal E a Primavera dos Museus Que é um evento que acontece todo ano Esse ano chegou a Primavera E não recebemos convite Mas na Primavera passada A gente foi fazer uma palestra Sobre divulgação científica No Instituto Butantan No Instituto Butantan Exatamente E a minha orientadora estava lá Olha só Não sei se vocês sabem A minha orientadora Ela estuda espaços de educação não formal E divulgação científica também Por consequência E é uma pessoa maravilhosa E ela participou de um episódio De Mulheres na Ciência A Alessandra Vizera Inclusive é apoiadora nossa Exato Ah, ela é apoiadora? Nossa, nunca soube Nunca agradecer Bom, e eu lembro até hoje Que quando a gente terminou a apresentação Assim, ela mandou uma mensagem E falou Que orgulho de ouvir vocês falando De divulgação científica De uma maneira tão madura E tão, sei lá Uma maneira contextualizada E preocupada com a relevância social De uma divulgação científica bem feita E ouvir isso dela Para mim é um grande Sei lá Uma grande aceitação Porque ela é minha orientadora Ela me orienta nessa área Ela entende muito Ela é uma especialista Exatamente E ela falar isso Acho que é muito legal Ajudou Não sei se eu contei para todos Mas eu contei para o Marco Que foi comigo Para o Marcos E sei lá Fiquei bem feliz Quando isso aconteceu É legal perceber que O nosso projeto Está indo para vários lugares Obviamente A gente começou Como um podcast De divulgação científica Tanto que você entrava No nosso site Estava lá Alô Ciência Podcast de divulgação científica E nesse ano A gente pensou melhor E falou Não, vamos trocar a palavra Podcast por projeto Acho que mais do que um podcast Hoje nós somos um projeto De divulgação científica Que tenta atuar Na maior quantidade De frentes possíveis E é muito legal Perceber isso É, acho que a gente Não precisa Não pode só se contentar Em fazer podcast Ainda tem uma grande Parcelha da população Que não tem o costume De ouvir podcast Não sequer Tem acesso à internet Então a gente precisa Se a gente quer divulgar Ciência de verdade Vamos tentar Todos os meios possíveis Muito legal isso Acho que tem uma coisa A gente estava falando Dos nossos ganhos Para além do podcast Eu lembrei de um Assim que acho que Ilustra bem um pouco Do prazer que a gente Tem em chegar Até as pessoas Acho que eu comentei Com um ou dois De vocês só Eu estava conversando Com uma amiga Conheci há pouco tempo Na verdade E aí ela estava falando Começou a falar Sobre astrologia E tal E a gente começou A trocar ideia Sobre isso E aí ela ficou Muito surpresa De eu não acreditar Em astrologia E tal E ela falou assim Não, mas por que não Aí a gente começou A conversar Ela começou a achar Interessante Ela falou assim Nossa, mas você tem Alguma coisa Sobre o que você está Falando Para eu ler E tal Aí eu falei Olha, a gente gravou Um episódio lá no podcast Que eu já tinha falado Para ela sobre podcast Sobre astrologia Você quer que eu te mande Ela falou assim Não, manda E aí eu não esperava Que ela fosse ouvir Porque ela não tem O menor costume De ouvir podcast Nem conhecia E aí ela ouviu E cara, ela fez Anotações de perguntas Que ela queria me fazer E a gente marcou De conversar Sobre astrologia Consequentemente A gente falou de ciência Pseudociência Universo E ela ficou E tudo mais E ela assim Em algum grau Eu fiquei muito satisfeito De não só Por ter chegado Em uma pessoa Não porque Por uma questão De ter falado De astrologia E tal Mas porque Em algum momento Essa pessoa Olhou para o universo Da ciência E viu como isso É grandioso E bonito E eu acho Que essa é a função Da divulgação científica Acho que é isso Que a gente queria fazer Há dois anos E para algumas pessoas A gente está chegando E conseguindo fazer Então Acho que isso Faz a gente Poder comemorar Esses dois anos De fato Uma das coisas Que eu mais gostei Nesse último ano Foi como o Lucas disse A gente cresceu bastante Aumentou Bastante o número De downloads E a gente recebe Mensagens Tanto em redes sociais Quanto em e-mail Quanto de vez em quando Eu fuço Quem curte a nossa página Essas coisas E são pessoas Dos mais diversos locais Assim Você pega Todas as regiões do Brasil Você pega Outros países E eu acho isso Muito legal Esses dias A gente estava fuçando Aqui Acho que foi você Jefferson Lucas Não sei De onde vem As pessoas Que vêm Para o nosso site A gente descobriu Que tem Um grande tráfego De pessoas Que vêm Do Mackenzie Então provavelmente Você Aluno do Mackenzie Não sei se algum professor Está usando o nosso áudio Em aula Mas é legal saber isso É legal você imaginar Que pessoas Fazendo as mais diversas Ocupações Fazendo as mais diversas Atividades Em algum momento Estão ouvindo a gente Mano Um ganho Muito bobo É que Acabei de identificar O quarto gamer Que está seguindo a gente No youtuber Tipo Que tem o sobrenome De gamer Então alguém Que provavelmente Está jogando videogame Imagina Jogando videogame E ouvindo a gente Nossa Eu fazia muito isso Eu jogava muito videogame Ficando ouvindo Muitas coisas no youtube Tem um cara Que a Bel Luiz Ele tem 23 mil inscritos Tipo Ele faz gameplays Acabei de ver E ele postou Adorando o canal Então Um abraço a Bel Eu fico muito feliz Que a gente recebe Mensagem de Pessoas que falam Que também usam Em sala de aula Que são professores Assim É Legal Eu tenho curiosidade De saber os momentos Que as pessoas ouvem a gente O que elas estão fazendo O que você está fazendo Está lavando louça Está no busão Está dirigindo Cuidado Dá para dirigir Ouve podcast sempre Olá Eu sou a Natália E eu sou a Paola Nós somos biólogas Em Natal Rio Grande do Norte Somos apaixonadas Pelo podcast E com vocês Nossas procrastinações Ficaram muito mais úteis Parabéns Pelo trabalho Vocês estão lindos Vamos agora então Primeira pergunta Que a pessoa Que fizeram aqui O que é isso? Foi uma pergunta Que me fizeram pessoalmente Naquele evento Da Unifesp Ah tá Ainda vai PBC Nossa Você estava falando Unifesp até agora Errou Eu estou seguindo Eu até falei De sistema Que funciona lá Que é todo mundo Gente desculpa Primeira pergunta Foi perguntada Diretamente A Camila E foi o seguinte Vocês já foram Barrados Em alguma instância Pela posição política Que vocês defendem? Sim Sim Próxima Acho que a gente Já até comentou Um caso aqui A gente foi tentar Levar para uma instituição O nosso projeto E a instituição falou assim Nossa Muito legal o projeto De vocês Adorei Sobre o que vocês falam? A gente falou Ciência e política Ah política não dá Para falar aqui Foi bom Ela pediu um episódio Para a gente Dar para eles Terem uma ideia E era o episódio 9 O episódio com mais downloads Que a gente tinha Que é ciência e política No Brasil E Aí eu falava Não não Falar de política Já é demais Ciência no Brasil Ciência no Brasil Aí a gente desencanou Porque se a gente Ia ser outro projeto Não ia ser nosso Próxima pergunta O ouvinte Lucas Sagawa Mais conhecido como Jaspion Aqui da Bill Ele mandou Se o Alociência Fosse um meme Qual seria? Posso que conhecimento? Como é que é? Apaga a cor Apaga a cor Bilu diz que quer Dar um recado Qual sua mensagem Para a Terra, Bilu? Apenas que Eu não sei conhecimento Podado Acho que é esse, né? Tem mais algum? Eu acho que o Tebilu Ele não seria só um meme Do nosso podcast Acho que o Tebilu Ele poderia ser só o mascote Do nosso podcast Pode ser Vai ser a capa desse episódio Pode ser? Geografia Ele falando Busquem o conhecimento? Perfeito É, a vitrine Ele batendo palma Assim, dois anos Ele com, sei lá Um bolinho Um chapéu de festa Assim Aliás, ele tá No episódio Ele tá no episódio De teorias da conspiração Ele tá no desenho Então é Etebilu Próxima pergunta Sua divulgação científica É efetiva Pensando no público Que ouve vocês? Quem fez isso Foi a querida muleta Múrsula Simonetti Vocês pensam A gente pensa No público? É isso? A gente pensa no público Enquanto a gente Faz a divulgação? É isso? É, na real A pergunta é A pergunta é Pensando no nosso público Em quem ouve a gente Nossa A gente faz uma divulgação Científica efetiva? Ah, tá A gente faz uma divulgação Científica pra paz Exatamente Se a gente pega Pra convertidos Provavelmente sim Principalmente porque O podcast é uma mídia Que atende A uma galera Que já é Provavelmente de ensino superior Homem Que a maioria é na ciência E do 25 a 30 anos Que é a faixa De quem ouve podcast Exatamente Exatamente Ah, mas acho que Isso é importante A gente ter uma tranquilidade Que é a seguinte No sentido de pregar Pra convertido Quando eu tô ouvindo Um podcast de ciência O fato de eu Ter plena consciência De como a ciência funciona Ou de saber A importância da ciência Pra sociedade, etc Não faz aquilo Menos importante Pelo contrário Trabalhando minha formação A minha fundamentação teórica O aprofundamento de conhecimento Acho que isso é legal É Se a gente tá pensando Em efetividade Depende do nosso objetivo E se a gente já tem claro Que o objetivo é esse O público vai ser esse Ela é efetiva Exatamente Não quer dizer Que tem pessoas De 15 anos Ouvindo a gente Já mandou em meio Tem pessoas de diversas áreas E acho que também assim Nosso objetivo É dominar o mundo Exatamente Próxima pergunta Enviada por Lucas Canella Arnone, meu camisa 10 Porque anda sumido Dos gramados Desfila a elegância Dentro e fora Das quatro linhas Nossa, eu não sabia Que tinha sido O Lucas Canella Que tinha enviado essa Olha, eu fiquei um pouco Afastado Porque tive que fazer Uma cirurgia De remoção do apêndice E aí fiquei com preguiça De voltar a essa real Mas estou voltando Aos poucos Essa semana Já fui duas vezes treinar Cara, você Tem um apêndice A menos do que um ano Atrás E você não falou isso Ah, é Mas é que já nasceu Outro apêndice aí Não, mas já estou voltando Inclusive Para roubar Para roubar a vaga Do Lucas No time novamente Então Lucas fica sossegado Tá certo Próxima pergunta Veio de Daniele Oliveira Ela disse Como vocês têm certeza De que escolheram A área certa A gente não tem Não tem Estou no último período De biologia E ainda tenho Muita dúvida Daniele Eu estou terminando O mestrado E ainda tenho Muita dúvida Eu acho que é uma coisa Que vai Que persegue todo mundo Por, sei lá Só pessoas que são Muito decididas Do que querem na vida Mas Se não Essa dúvida Sempre vai persistir Você vai Eu terminei a graduação Não sabia o que eu ia fazer Fiz licenciatura Não sabia se era certo também Agora estou fazendo mestrado E eu acho que estou no caminho Mas Você sempre vai duvidando Você não vai sabendo nada Você morre e não sabe Que iria morrer também É, eu vou dar a resposta simples Você olha e tem orgulho Do que você aprendeu E de quem você é É isso Pronto Dinheiro Pode ser que seja Uma boa resposta Mas não é o caso Então Tenha orgulho Daquilo que você fez E do caminho que você trilhou Não, eu acho que A gente vai sempre Querer fazer outras coisas Acho que isso é bom E isso não invalida O que a gente já fez Acho que A gente pode gostar De várias coisas E acabar optando por uma Acho que certeza absoluta É difícil mesmo De modo bem pragmático Se parar pra pensar Ela está no último Período de biologia Mas ela pode fazer Pós-graduação em outra área Pode fazer Ou outra graduação Ou outra graduação mesmo Tenha calma Minha Meu mestrado é Na área de educação, né Então O do Marques também foi E é isso É, Daniele Vai com calma Que A gente não pode se afogar Nessas angústias É, eu queria dizer Que muita gente sente isso também Nos últimos anos de biologia Próxima pergunta De Guilherme Lui Ele diz Quando vai sair o episódio Do Alô Com o Guilherme Lui? Com esse cara aí Com o terceiro Com esse maravilhoso A gente gravou Com o Guilherme Lui Do canal Consciência Corporal Mas em breve, Guilherme A gente vai te avisar Provavelmente Depois das eleições Espera na linha Depois das eleições Depois das eleições Vai sair Ô Guilherme Ô Guilherme Espera na linha Que a tradução vai falar Vai pegar seu endereço Tudo direitinho Tem outra pergunta Próxima pergunta Do Elton Renato Rodrigues Qual é a maior decepção De vocês Quanto ao curso de biologia Posso falar a minha? Você mais rápido Aulas muito ruins Professor É boa Mas falta de preparação Pro mercado Desculpa Mandei essa gente Eu acho A minha principal Maior decepção Quanto ao curso de biologia É falta De matérias A gente não tem uma formação A gente não tem uma formação De biólogo Aquele biólogo Com sentimento naturalista Sabe? A gente não tem uma formação De sair por aí E virar e falar Puta Vou olhar essa pegada aqui Vou fazer as coisas Que todos os meus amigos De outras universidades Conseguem olhar uma pegada E falar assim Nossa Olha um ratão do banhado E eu só faço Olha aquilo E eu falo Ah Alguém pisou aqui Gatinho Eu sinto maior falta disso Próxima pergunta De Bruno Prestes Ele diz Quem é o fofo do caramelo? Caramelo Você não é a primeira pessoa Que te acha fofo Tá? Ela precisa primeiro Ver sua foto Antes de dizer isso Bruno É o da foto É o que é oriental Na foto Você vai achar Nossa Acho que caramelo Por favor Quem é você? Quem é você? Quem é mais do que Apenas o oriental Não Mas acho que ele quer te achar Ele quer te achar No Instagram É o Marcelo Cassato É isso aí Mas entra no site também Entra no site Entra no meu site Também segue no Twitter Facebook não usa mais Então Nem pensa Tá Hoje veio outra pergunta Um pouquinho mais séria Que eu acho que merece Uma atenção Carlos Alberto de Oliveira Mandou Não tem nenhum membro Negro No Alociência De fato não tem Eu posso trazer alguns dados Pra vocês Em 2015 O total de pretos ingressantes Na universidade Foi 391 Ou seja 3,5% do total Em 2016 3,2% Dentro de universidade Isso faz a gente Refletir o seguinte Dentro da própria universidade Existe sim Uma dificuldade Pra pessoas negras Acessem E de fato A gente Eu não lembro De nenhum professor negro Que a gente tem aqui Na biologia Pouquíssimos da pós A gente mal tem alunas Oi? A gente mal tem alunos negros Exatamente Mal tem alunos negros A política de cotas Tá aumentando Um pouquinho mais Timidamente Timidamente Mas não o ideal Então Eu me sinto mal Com isso sim Mas A gente Pode pensar Como um reflexo Do que Como é a universidade Excelente Mas não que a gente Não que a gente Não queira mudar isso Oi? Não que a gente Não queira mudar isso Exatamente Aos poucos Por exemplo Não tinha nenhuma menina Dentro do grupo E aos poucos A gente tá inserindo Então é uma política De transformação nossa Também Exatamente Eu achei super válida Essa pergunta Carlos Muito, muito válida Próxima pergunta Wendel Lopes Ele é da Bahia Eu stalkeei ele Ele perguntou Por que a luz Não possui massa Nossa Caralho Wendel A gente promete Que no próximo ano Vai fazer um episódio Sobre luz É o seguinte Wendel Aqui só temos Biólogos e geólogos Uma geóloga O que eu posso fazer É recomendar Tem um livro Do Neil deGrasse Tyson Chama Astrofísica para apressados Ele fala justamente Sobre isso Como que a luz Se converte em massa E tal Não se converte A luz Ela tem uma conversão Olha Para a gente evitar Não vamos explicar Exato Eu lembro que a onda Se converte em massa Algo assim No segundo capítulo Ele explica de uma forma Bem legal Então Wendel Se você não quiser ler O Tom já tentou explicar Quem não conseguiu Mas é bom você ler Porque o Tom Exato Mas é de boa a leitura Wendel Não tenha medo Emmanuel Siqueira Pergunta Se você fosse eleito A presidência Qual seria a sua primeira medida? Proibido acordando Das 10 da manhã Me perpetuar no poder eterno Deu falando sério Acho que restitui o ministério Não Restitui o ministério Não E é expropriar a burguesia Taxação de grandes fortunas Exatamente Imposto sobre grandes fortunas Melhorar Reforma agrária Reforma política Vocês pensem muito bonito Eu ia instituir a lei do bom senso Agora todo mundo está obrigado A ter bom senso Porque é o que falta no mundo Ciência, cultura e tecnologia Para todos Desculpa Emmanuel Não respondemos direito Ele pergunta mais uma vez O que é mais fascinante Na ciência Para vocês? O fato dela se reconstruir Acho que isso é o que mais me fascina Dela ser temporal Na verdade Ela não é algo Permanente Estático Sempre em construção Nunca vai chegar Num infinito A possibilidade de você duvidar sempre Acho que isso faz da gente Sempre algo melhor Legal Nossa Eu gostei dessa resposta E a consciência De que a gente Não sabe de nada Isso é bom também É bom pra gente entender Que a gente Sabe bem pouco Na verdade Que a gente não é tudo isso Já diria o filósofo Que só sei Acho que parafraseando o Sagan A ciência é uma lição de humildade Ele fala disso Da astronomia Mas acho que a ciência Tá aí também Muito bom Agora o nosso ouvinte Lucas Hawke Mandou Se vocês não fossem cientistas Gostariam de ser o que? Professores Rico Rico e cientista Realmente não dá Mandou bem Tá Eu gostaria de ser animador da Pixar Nossa Específico Mas foi Vai Eu queria ser camisa 10 do Corinthians Ele não pôs regras pra isso Cara Eu não sei Acho que eu gosto muito do que eu faço Eu gostaria de ser A música É Acho que eu seria músico A gente podia formar uma banda Eu queria ser músico também Eu também queria ser músico Eu vou formar uma banda Lucência Eu coloco aí projetos do ano que vem A gente lançar um single Lança um clipe Olha Um clipe com uma música Só pra contextualizar Só pra contextualizar essa promessa do Arnone Quando a gente A gente tem aquela vinhetinha de começo do episódio Quando a gente começou o projeto Eu e o Arnone prometemos que a gente ia sentar E escrever uma vinhetinha rápida Que ele toca Eu toco também uma melodia rápida E aí o projeto tá fazendo dois anos E pergunta quantas vezes a gente sentou pra fazer essa vinheta Essa vinheta era pro YouTube dessa melodia Ah, então tá certo Um clipe Um clipe Eu topo Fechou Beleza Próxima pergunta vai do Rafael Moritz Aquele que faz a peça inconscientemente Veio aqui num episódio sobre magia com a gente Ele disse Qual vocês achavam que seria a maior dificuldade no papel de divulgadores de ciência no Brasil E caso tenha descoberto um obstáculo maior ainda ao longo do percurso Qual é esse desafio? Sucesso sempre Eu acho que eu vou dividir em duas partes Eu acho que eu tava certo na minha hipótese de qual seria a maior dificuldade Em parte assim Eu acho que tem a primeira Primeiro Não tem nenhum investimento e reconhecimento você ser divulgador de ciência Segundo Combater picaretagem Combater gente mau caráter que fica com picaretagem Porque é isso A cada view que a gente tem A cada ouvinte que a gente ganha Tem 10 ouvindo o movimento antivacina Terra plana Então combater picareta Gente ganhando dinheiro em cima da ingenuidade ou ignorância das pessoas Eu acho que é a tarefa mais difícil Inclusive a gente comenta isso no episódio que o Rafa participou E receber meu e-mail, receber meu e-mail me xingando Eu posso falar de uma outra dificuldade que eu acho que tem É no sentido de ouvir a população E saber qual é a demanda do que ela quer saber Isso eu acho que contrasta bastante com o que a gente faz Que é, por exemplo, fazer divulgação de algo que a gente gosta De algum assunto que a gente sente prazer Mas às vezes a população tem outra necessidade Tem uma carência que muitas vezes a gente não consegue ouvir E esse é um diálogo que é difícil de fazer Mesmo pra quem já tem bastante experiência na área Acho que pra ilustrar tem um capítulo do Mundo Assombrado pelos Demônios Que ilustra muito bem E se eu não me engano é o capítulo 1 Que o Carl Sagan descreve uma experiência que ele teve conversando com um taxista Quando ele tá indo pra um congresso, se eu não me engano Pra uma reunião Eu acho que isso ilustra bastante Essa questão do contato com a população Acho que isso é bem legal Próxima pergunta São duas que na verdade são parecidas Uma é da Carol Rosignoli Carol Rosignoli participou do nosso episódio Por que temos sotaque? Boa! Nossa, maravilhoso Top! Ela pergunta Vocês pretendem virar vlog? O Glauco de Larui Ele também pergunta Pretendem expandir o projeto para outras plataformas e locais? Eu acho que são parecidas com essas perguntas Sim, sim, né? Acho que é a promessa desde sempre, né? Virar vlog? Tipo, vlogueirinho mesmo Oi, tudo bom A gente quer tudo Não, mas calma A pergunta foi vlog ou blog? Ela disse vlog 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 Tipo Tem... Eu não entendi Vlog, vlog Vlog com V V, A Sim Ah, sim Sim Mas blog também, né? A gente tem Tem o projeto de escrita Junto com o projeto de fotografia Vocês querem virar até cambalhota A gente quer tudo A gente quer A gente quer Tempo e dinheiro A resposta é, Carol Se a gente ganhar mais dinheiro Apoia.se A gente vira um vlog Alociencia.com.br Colabore, pelo amor de Deus Exatamente Só não peça para banheira de Nutella Olha o que eu faço Vamos lá Lucas Halk também perguntou de novo Qual é o mais importante investir? Educação básica ou superior? As duas são importantes Acho que ele mesmo respondeu Ele que respondeu As duas são importantes É, mas a gente vai abordar isso nos próximos episódios também Que a gente vai discutir bastante sobre presidenciar Eu não conseguiria colocar uma em detrimento da outra Não, acho que não tem nem porquê fazer isso Exatamente Boa, ótimo Lucas Halk também pergunta Acabou a série Tem Ciência? A resposta é, sim, acabou Por quê? Porque, sei lá, a gente não curtiu Né? Não sei, pessoal Alguém não curtiu assim? Acho que o Tom não curtiu É, porque ele não tava Foi uma série de um episódio? Ou dois? Foi uma série breve Não, foram dois Foi do Rei Leão e do Pokémon Não, foi só o Rei Leão Foi só o Rei Leão E na verdade... É, a gente tem ideia de voltar Só que... É isso, a gente tem uma... Não, teve o do Mochileiros Gatos Não, não... Mas não foi o nominho assim Ah, tá Isso Ah, mas podemos voltar um dia Não tá acabada O problema é que a gente não tem tempo pra fazer coisas que não sejam os nossos projetos Mas... A gente não consegue ver filme Mas se a gente for financiado pelo apoia.com A gente acabou fazendo projetos parecidos A gente fez do Black Mirror E fez também o do Guia do Mochileiros das Galáxias Mas o do Black Mirror com certeza o Tom gostou porque ele tava É, lógico E o Guia do Mochileiros também Mas não tava com esse nome Acho que... A gente muda lá e volta a série É... É uma boa É uma ideia aí, talvez fazer uma coisa mais voltada pra cultura pop Sei lá É Que ideia E... Por último Não, não foi o último não Não, é isso E acabou Não, não Tem mais um Tem mais dois Quem? Da Sol? Ah, é mesmo Então a gente volta, não tem problema A Daniela Oliveira A gente respondeu meia pergunta sua só Vamos responder o resto A Daniela Oliveira Eu acabei cortando aqui a segunda parte da pergunta dela Ela disse Eu tenho muito interesse por botânica Mas fico com medo de ser frustrante, entende? Mesmo sabendo que é possível criar conexões com as outras áreas que também me identifico Só queria que contassem como rolou o tchan de vocês Qual o momento marcante pra decisão No caso de continuar na biologia De fazer biologia, certo? E de se orgulhar por fazer biologia Acho que da área Da área Muito obrigado, adoro o trabalho de vocês Qual foi o momento? Aconteceu já esse momento de tchan com vocês? Com certeza Aconteceu, várias vezes inclusive No meu caso, tipo, sei lá Você tá na sala de aula Ou então você tá com algum contato com qualquer coisa de educação E aí você tem uma interação com uma pessoa E a pessoa sai com o olho brilhando Acho que foi isso que eu olhei Falei, é isso que eu quero fazer da vida É, acho que é isso Acho que você sentir essa emoçãozinha de saber mais sobre um determinado assunto Tô falando isso porque ela falou que tem interesse de botânica, né? Se você sente essa Sei lá Essa curiosidade eterna de saber mais sobre botânica Eu acho que esse é o seu tchan Só faltou você nomear ele, talvez Acho que essa curiosidade, essa vontade Sei lá, aquela apaixonite que o Sagan gera muito bem nas pessoas Acho que às vezes a gente tem aquela vontade de saber um pouquinho mais Aquela, quando a gente descobre um negócio sobre aquele determinado assunto A gente fica muito empolgado e fala Meu, isso aqui é muito legal Acho que esse é o tchan Eu também digo E acho que só complementando um pouco Porque ela falou que tem medo de ser frustrante É, acho que o medo de ser frustrante A gente sente a todo momento Que a gente tá enfrentando alguma coisa nova E provavelmente você não enfrentou a botânica Ou não ingressou na botânica ainda com esse Por esse medo Então, acho que uma dica é só Ir, você não precisa se comprometer de fato Logo a princípio Vai, testa Vê se é aquilo que você gosta E encara esse medo aos poucos E depois você Você vê se é isso realmente que você gosta Pra poder ingressar de fato E vão ter dias que vão ser frustrantes É sim, com certeza Eu amo o que eu faço Mas tem dias que eu saio e penso Por que que eu tô fazendo isso? E no dia seguinte eu vou tomar Tem dificuldades até no aluciência Tem dia que a gente fala Putz, hoje não tá rolando, né? É reunião mesmo Tem dia que a gente não vai fazer reunião Essa menina tá na graduação? Tá, no último ano de biologia Ah, tá no último É, mas é isso Tem que testar Vai lá Tem que testar Não Um lab de, sei lá, de botânica Se não curtir vai pra outro Não tem medo de falar pro orientador Sei lá, que não curtiu e tal Conversa com ele A maioria deles entendem isso também Que, tipo, a galera tá na graduação Não é pra decidir a vida inteira ali, né? É Exatamente Mas uma coisa que o Hugo Aquele cara do canal Que tem um programa de Zoa Do SBT Ele falou uma coisa que ficou muito comigo Assim, que ele fala Meu, até quando você tá fazendo a sua coisa Que você mais ama na vida Vai ter momentos que você vai tá fazendo Coisas que você odeia Sim Entendeu? Corrigir prova Exatamente Corrigir prova Exatamente Transcrever Conversinha de criança Nossa É, tipo, isso, assim Então É isso aí Eu acho que ela tá indo no caminho certo De perguntar as experiências De pessoas mais velhas Porque isso, particularmente Me ajudou bastante Porque, às vezes, você pensa Que as pessoas têm um caminho linear De carreira E não As pessoas vão, voltam Mudam de área E aí, até chegar onde ela chegou agora Cara, deu tanta volta Que você não imagina Então Perguntar pras pessoas mais velhas Quais foram as decisões Que elas tomaram O que motivaram elas Nessas decisões Quais foram as voltas Que elas deram Eu acho que isso é essencial Porque Justamente te alivia E te tira a pressão Tipo de Meu Deus, não é um problema Eu não saber o que eu quero Da minha vida ainda Boa Esse é ótimo mesmo Boa Ó, e só pra relembrar Que eu ouvi o episódio zero E eu lembro que eu gostava Muito de botânica Até que um dia Eu tive a sorte de ter um veterano Que é bem legal Que é o Guilherme Antar Que ele falou assim Você gosta de botânica? Então vamos lá E foi um dia pra eu descobrir Que era muito chato Pra mim, assim Tipo, eu não gostei E falei, ah, ok Foi o suficiente, assim Pra ver que Não, não é com isso Que eu quero trabalhar Às vezes Conversa com o pessoal Que trabalha com isso E é uma boa Eu acho que ele falou bem assim mesmo Você imitou muito bem Falar desse jeito Parecia que ele tava aqui Só faltou É isso Foram essas perguntas Que mandaram pra gente Gente, valeu Eu acho que a gente Poderia fomentar mais Tipos de perguntas Como essa Na nossa leitura de e-mails Mandem perguntas mais simples, gente Não precisa ser coisas complexas Né? Acho que É divertido responder Trocada de ideia É legal, né? Ter esse contato Saber que As pessoas Têm dúvidas Da vida E do projeto Também É legal, né? Porque vai que Alguém que tá tentando Começar um projeto De divulgação científica Também Quer saber como que Quais são os percalços É, meu Acho que Tem que lembrar Que a gente é ser humano Também A gente tem coisas Pra compartilhar Como ser humano E não como Só cientista Sei lá Qual é a massa da luz, né? Se é que tem Como o menino disse Eu vou estudar Você falou com uma Decepção Eu acho que tem Mas ela é irrisória Eu acho que a gente Tem que ler o livro Exato A gente pode criar hipóteses Aqui, ler o livro E apostar A ganhar umzinho aí Agora a gente vai fazer o que? Que vai recomendar Acho que o principal É agradecer as pessoas Que mandaram essas mensagens E não só essas Como as que estão Durante o episódio Que vocês estão ouvindo As inserções Como eu disse Se a gente chegou Até onde a gente chegou É graças Aos nossos ouvintes E principalmente Aos nossos colaboradores Acho que antes Da gente ir Pra uma parte final Do episódio De, enfim Falar A um episódio Desse último ano Acho que eu queria Reservar um espacinho Rapidinho Pra agradecer As pessoas Que fizeram parte Nesse último ano Não nominalmente Porque a gente vai Acabar esquecendo alguém Mas É muito importante A contribuição Principalmente financeira Que as pessoas fazem Pro nossos projetos A gente tá aqui hoje Se a gente consegue Hospitar o site Fazer essas coisas É muito graças Aos nossos ouvintes E ouvintes que são maravilhosos Eles A gente conversa com eles No grupo de De e-mails De e-mails Não, desculpa De WhatsApp De Zipzops E é muito legal Que quebram Tem que ser só um Que a gente Anunciou nesse último ano Depois do de um ano A gente já está no disco de ouro agora Exato Já rolou a vinheta Já rolou Você não ouviu a vinheta? Não ouvi Então toca de novo aí Beleza Esse disco de ouro Vai ser diferente Não vai ter recomendação Coisa da vida Vai ser uma auto-recomendação Exato Episódios de um ano Pra trás Não vale o da Voyager Porque ele é o concur Ou são da Voyager É E não vale repetir O da Voyager Se não vale repetir Ferrou A gente vai empatar aqui Então começa você Então Aí é outra pessoa Que se O meu já vale Qualquer uma Não vale escolher o meu O meu episódio preferido Depois do da Voyager Obviamente É o episódio 42 Ilusionismo, Mágico e Mentalismo Boa Também estava achando Que ia pra lá O meu episódio Predileto Foi o meu primeiro episódio O episódio 33 Decifrando a Terra Eu falei tudo o que eu gostava Em uma hora e meia Foi foda Olha Record de downloads Esse daí Esse ficou na minha mira Pra quase episódio favorito Não, eu tô olhando E tem vários aqui Que eu posso escolher Mas tudo Caramelo Bom, eu vou dar esse aqui Porque eu Tenho certeza que o Arnone Vai dar o outro Que eu tô pensando Porque a gente é muito amigo Eu vou dar o de Crenças e Ciência Brincando e Aprendendo Eu tô com medo de decepcionar você Agora Mas tudo bem Ah, não Você não vai me decepcionar Eu te conheço Foi um episódio bem gostoso Acho que foi um papo Que eu Tenho muito carinho E Sei lá Trouxe A Pan É bem minha amiga A gente Fez vários projetos Juntos Na época que eu tava começando A descobrir essa área Da Educação Infantil Então ela foi uma pessoa Bem marcante Assim Da questão de trabalhar Com crianças E ela tava presente Então foi uma discussão Que eu gostei bastante É isso aí 34 Crenças e Ciência Brincando e Aprendendo Eu vou dar o número 28 Sobre relógios biológicos Ah, previsível Só porque eu sou orientadora É, e porque é um assunto legal também Eu acho que É bastante atual Porque mostra Qual foi Por que a cronobilegia ganhou um Nobel Por que pesquisadores que Pesquisam isso Ganharam um Nobel E eu acho que também mostra A importância da ciência básica Porque esses caras Eles trabalhavam Com tipo Identificavam uns genes Assim Do relógio Que era uma coisa Muito pontual E muito básica Que não se via Uma aplicação assim Tão imediata Mas que Descrever toda essa maquinaria Possibilita hoje Um monte de pesquisa aí Sobre Cronofarmacologia Sei lá Melatonina Distúrbios do sono E tudo mais O meu é O episódio 26 O que é uma agrofloresta Não só falar que Isso é muito Muito importante Mas dizer apenas Uma frase O único O único podcast Em português Português Com o título De agrofloresta Do iTunes É sério Joga no iTunes Só vai ter Eu não duvido Que seja sério Amanhã o português Portugal Sei lá É nóis Pioneiros É Eu vou decepcionar Um pouco o caramelo Tenho certeza Peraí Vou tentar Dizer aqui Eu sei qual que é O que é consciência Que eu vou escolher Eu fiquei entre vários Obviamente Mas um que me tocou De uma maneira diferente O A Reciclagem Vai Nos Salvar Que é o episódio 30 Quase Achei que fosse fome Achei que fosse fome Mas era Mas era o da fome Eu fiquei entre os dois Mas na verdade os dois servem Porque abordam um pouco Da causa Se bem que agora Fiquei pensando Da fome Foi tão bom mesmo Que a gente aborda um pouco Sobre Enfim Aplicação de ciência Na sociedade E um pouco de reflexão Tanto da fome Quanto de reciclagem Eu acabei de dar uma manobrada Falando que não vale escolher mais de um Mas eu acabei de escolher Na verdade eu escolhi um Vocês que escolheram o outro É isso Acho que esses dois são episódios Que eu gostei muito, muito De fazer mesmo Legal que vocês já roubaram Todos os meus episódios favoritos Mas o Mas eu Assim Agora o seu original vai O meu original mesmo É o que eu vou falar na real Ah tá Só queria reclamar Só tô reclamando à toa Fala que é dois minutos Caralho, onze horas A gente já tá saindo Estamos saindo já Cinco minutos Mas o episódio Que eu Que eu mais gostei Caralho Gente, a gente tá trabalhando Agora até onze horas E tão expulsando a gente Então Bora Mas o episódio Que eu mais gostei de ouvir Foi o de cavernas Foi um episódio Que eu não sabia nada Sobre cavernas E eu gostei muito Foi um episódio Muito gostoso de ouvir mesmo Assim, eu adorei esse episódio Olha só Foi muito bom Ótimo Bora Pessoal Parabéns pelos dois anos Parabéns ouvintes É isso aí Nos próximos episódios A gente provavelmente vai lançar Um especial sobre Políticas e eleição Então Fica esperto aí Que a gente vai debater Todos os candidatos Presidenciáveis Com No que se refere A ciência e educação Vai ser bem legal Acho que vocês vão curtir bastante Deu um trampo do caramba É isso aí A gente tá gravando há seis horas Pelo amor de Deus Ouçam É isso aí Valeu Falou Beijos Falou Tchau 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 Tchau